O Peixinho Encarnado 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 porque o tempo, como a Margarida diz, que não leu o poema do tempo e de uma forma múdica, eu fico contente, nós não temos tempo. E nem temos tempo para pensar que realmente está lá no fundo das nossas almas, estão lá nos pedacinhos da sociedade. E é nesses cabalos entre as linhas, que é um descurro, e que vou ficar no fundo cada vez mais feliz. E estou a viver, sempre tenho. Estou a viver aquele poema, aquele espaço que me dizem a outra coisa, e que me estão a tornar um homem verdadeiramente feliz. Eu costumo dizer que entro numa fase em que fico ali, desculpa-me a expressão, já gosto de me usar porque é real, eu fico ali nas bordinhas da felicidade. Ou seja, eu estou me rebeli juntinho, só que quero avançar mas não é que eu consigo. Não me é permitido. Eu acho que não me é permitido ainda. Mas já fico extremamente feliz quando sempre estou a viver as fortes e faço uma escolha para entrar na música. Não consigo. Mas, já disse, já fico feliz. São momentos extraordinários. experimentem. Experimentem a liberdade da simplicidade que existem na vossa falta. E depois verificam que aquilo que eu estou a dizer é o que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer. Eu gosto muito de escrever sobre temas. Desta vez o tema é o amor e a natureza. Mas eu gosto de escrever, e depois escrevendo ao longo da minha vida, no romance e agora na poesia, e por tudo o que está lá, temos temas que eu considero muito importantes. E que ele, a tua ideia é. Mas infelizmente, continuo a entender. Eu escrevo sobre, eu escrevo sobre, desculpem, há aqui uma cálula, mas desapareceu, caiu o mochão, pronto. Eu escrevo sobre o celibato, sobre a não coordenação das mulheres. Para mim, cria uma espécie de mulher que, na atualidade, ocupa um lugar de relevo, e muito justamente, na nossa especialidade. Mas nem que a gente tenha colocado isso, não. Está a relegá-lo da nossa população. E eu lhe refei-me à urnação das mulheres. É um tema que eu criei muito grave. Falo sobre, sobre o celibato, já disse, sobre a revelação das ideias, sobre a natureza, e sobre o amor. Sete. Estão em todos os meus escritos, tanto vale ser em prosa e no universo, estão sempre lá. Há dois que houve sempre batalhos por eles, muito, muito por eles, que é a igualdade de género e a cor da pele. Nós, ainda, continuamos a valorizar a cor da pele. Isto, para mim, é uma coisa que me entristece muito. Tanto me entristece que eu tive que escrever um poema. Eu sei que, se este poema fosse no dia 23 de Abril de 64, nunca é 64. Tenho uma certa relação. Este inúcio, eu não seria o autor publicado. Mas quero-vos dizer que eu não consigo fugir deste Estado. Eu quero escrever. Eu escrevo e não olho para trás. Não olho para que possa criar às pessoas este poema que eu escrevo. Eu não consigo. Eu não consigo. A liberdade não deixa. A liberdade é uma coisa fundamental que eu não posso estar acorrentado. Não posso estar acorrentado. É preconceito. Eu tenho de escrever. E, às vezes, dizem que não devia evitar hoje. Mas eu não consigo. Eu tenho de escrever. Sou impotente. Eu tenho de escrever. Eu tenho de escrever. Vejam-se. A criação. A criação. O esperma branco. O esperma branco escorre o vagino abaixo. Por torcos de uma cor negra e algumas brancas. Pertence a gerações onde desenhaixo a tortura permanente de mentes brancas. Sem mudar nunca o tom escuro de pelas queimadas pela nascença. O esperma escorre o vento. No mal da branca. Com sangue rubro. Num corpo negro. Outro escuro. E, por terror impuro, a generosidade que ocupa. No outro escuro. No outro leito ao lado. O esperma branco escorre o vagino abaixo. No outro corpo de cor branca. E sangue rubro. Os ricos ouvem-se. O prazer imunda os corpos. Brancos e negros. Com esperma grandes. Com almas brancas. E sangue rubro. Só mais tarde. Só mais tarde surgem pedaços de carne eterna. Que choram e gritam. Que riem e escanecem. Que zoncam de uma humanidade perdida entre o negro e o branco. Com cores de pelas diferentes. Adivindas. E esperma sempre branco. Espeço ou aguado. Cravado em almas eternizadas. Porque a mesma paixão. E com frutos igual. De sangue afundiado. A palavra de amor. É transversal. A todos os meus espíritos. A partir do próximo comentário. Ações brasileiras. Airus cristela e� epitê-lice. As revolucionares. A gravitational e do religioso. Amado na derecha. É preciso despediramente. Desfazer do coração com toda a emoção. E retalhar o exceso del tamanho do jeobrazo. Ser a mente é mais do que amar É sofrer quando toca a salar E a rejubilar quando a Deus a perfura os sentimentos E nos consola com a tuidade Ser a mente transvaza o nosso ser Muito para onde a estima Ou a necessidade legítima Incapazes de torcer a alma Sem arrancar a força da baixa Aplausos 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 sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho diferenças para quando já não puder ter diferenças. O que for, quanto for, é que será o que é. Pode ser um traço de prazer, não posso esquecer. Pode ser um traço de prazer, não posso ser um traço de prazer. Pode ser uma tesoura, ou uma pessoa que não tem o filho de pagar. Ela pode ser a curação que não canta, pode ser o afio que não plantar, pode ser com 100 coisas diferentes e o de correr de unia. Ela pode ser a mala, a bela com a pé. Pode ser a fome com o banquete. Pode tornar cada dia um feminismo no inferno. Ela pode ser um espelho de informações. No seu vício, por exemplo, é nem o viagem. Ela pode não ser o que parece, dentro de mim da sua luz. Ela que sempre parece tão com a união em uma vida real, cujos olhos podem ser tão secretos até ao mundo alto, e ninguém pode vê-los quando eles choram. Ela pode ser o amor que eu não tenho e não se pode esperar de tudo. Pode vir até a mim, porque meia a sombra do passado, que eu vou-me agora para o venho ao morter. Ela pode ser a razão que eu possa me vir. O porquê e o motivo de eu estar aqui. A única confia é o meu bom futuro que está acontecendo. Há um dos anos, durante essas felicidades. Eu, eu vou colocar partes das suas casadas, e lágrimas, para o morrer da flor. É onde eu quero estar. O seu dito, minha vida é ela. Ela é ela. Não. O meu bom futuro que está acontecendo, eu quero estar aqui. Obrigada, Maria Gerila, por convite. E Oscar. Tudo bom. Como tem o livro. Já tive o pleasure de ler. Fantástico. Obrigado. Eu ainda vou apreciar-lhe um boema, um boasco, que vai indo ao encontro da minha vida. Que foi escrito por um... ...que foi escrito por um... pela minha cara a metade, e foi através das palavras dele que eu me apaixonei por ele. Antes de me apaixonar, porque o homem em si apaixonei por as palavras. Então, eu, numa bela altura, eu acordei de minha e vim a dar-lhes o meu uso. Este diz-lhe, perguntei a minha vida, perguntei a minha vida, que retorcerá o meu? A vida ficou pensativa, pouco depois restou-lhe. Se amares essa mulher, se o amor for puro e eterno, ela conhece ao céu. Mas, se a tratares com beleza, indiferença, sem carinho, terá meu gosto da tristeza, caminhará-se ao espinho. Porém, se foste fiel, dedicado, verdadeiro, que brata-me alegria será que eu acordei-lhe. Se evitares uma bala, e a ela, que te deis conclusura, nunca, nunca liberares tristeza, a má teatro ou a procura. Se foste bom, se foste honesto, e lhe evitares sanílios, será uma excelente esposa, e ótima mãe para os teus filhos. Mas, se lhe levares frustração, intonância, astúmero, será um vulcão, como então, perguntei-lhe o homem. Por isso, há que pensar. Por uma boa razão, e nunca deves magoar, mas sim, dá-lhe muita atenção. Se seguires estes conselhos, não te vais arrepender. E se a mim foste abertos, com amor, ainda há que esperar. Agora, por aqui me fico, para terminar a vista da vida. Quem muito souber amar, souber receber a vida, nunca, nunca é argumentar a vida que lhe ocorreu. Refique-se a vontade. Eu falo daquilo bem, que estou aqui há cerca de 30 anos, cujo título é, saudade é saudade. Quis saber o que era a saudade, porque, na verdade, eu não sei se foi. Perguntei ao mar, naquela manhã, em que a nova estação já tinha chegado. Mas ele, em fadado, lançou-lhe uma roanda para me afastar. Perguntei à chuva, que nem era fria, para estante de olho. E ao vento, naquele momento, por mim passou. E a tão apressado, que nem me ouviu outro. Perguntei às raivotas, que estavam em terra, sem nenhuma contato de querer voar. Logo bateram asas, e o seu rasgar, de ser moradais. Perguntei às conchas e às pedras da praia, que não deixavam de observar. Engolheram os ombros desconfiados, e a boca calada, que ficou fechada. Perguntei ao pescador, que regressava, de mais uma noite, muito em canseiro. O iu para o lado, todo o irá, e bem baixinho, mandou-me-o ao irá. Perguntei à sereia, que adiantei para mim, naquele instante em que o ei. Ele, sob o ex-aberto, respondeu-lhe assim. Saudade, 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 saudade. Estamos com uma tortura de poesia, portanto, é para levar a sério. Não há nada para encadeir aqui. Já viram os quadros, e agora é poesia para levar a sério, não é para levar a brincar. E pronto. Eu não sei se ela me permite ou não. Uma coisa certa, o contrato foi assinado já passadas à meia-noite. E eu ainda tive que ir preparar o trabalho para hoje, até às três da manhã. Mas não preparei nada. Não preparei nada, porque eu normalmente não preparo. Aqui até depois o Leonor desafiou-me e disse, tens de vir lá aos... aos roda, aos roda de ponte da feira, fazendo uma palestra. Uma palestra? Não sou de palestra, achei. Tens de vir lá. E compliquei logo aquilo, porque passado dois minutos, queria um pão fora da sala. Três, pronto. Porque não era nada daquilo que estavam a levantar. Eu já estava a insultar toda a gente. E depois perceberam. Portanto, não julguem por um pacote, nem pela encomenda. Julguem por um contigo. Eu não me vou considerar nem tão pouco a ti com o hóstico, porque, por amor de Deus, eu não sou escritor, eu não sou nada, eu não sou poeta. Aliás, quando me perguntou, então quais estão as tuas habilitações? Ah, eu tenho o trigésimo do segundo ano. O trigésimo do segundo ano. E quantas licenciaturas tens? Nenhuma. Minha licenciatura, depois a tiúma. Só que, desde pequenino, a minha mãe sempre meditou, mesmo quando eu passava a dano. Ela dizia, volta outra vez para as aulas e vais um pequeno ano para ficares a saber melhor. Daí, em 74 anos, eu tenho 32 anos de cultura. Cultura, isto é, sabedoria, porque cultura não é sabedoria. Mas pronto. Cultura, normalmente, dizem que é aquilo que nós, que o que nos fica, depois de termos aprendido o que esquecemos. O que fica é cultura. Eu não tenho nada disso. Mas, então, nesse colégio, nessa formação, desde pequenino, foi o que comecei a ser educado nos colegios de Freire. Se imagina, enfim. Então, tínhamos que fazer aqueles poemas, e que depois do poema estar muito bem feito, íamos a uma... um quadro que estava na parede e colocavamos lá os nossos sacrifícios. Quem é que é que é desse tempo? Colocavamos lá os sacrifícios, os virtudes, as coisas que faziam... Ninguém é desse tempo. Não tenham vergonha, porque isto é tudo. Tirando a joaninha, a mafalda, e aquela menina, a menina, a menina, não sei quem é, toda a menina do nosso tempo. E, então, eu comecei a dizer, e disseram, bom, tens de ler este poema. E qual era o poema? Com três letrinhas apenas se escreve a palavra mais. É das maiores que o mundo. Como é? É das maiores... É das mais pequenas, a maior que o mundo tem. Ele disse, é mais, isto é fácil, mas vou ser poeta. Isto é o já. Vou ser poeta. E, então, comecei. Vou já fazer aqui um poema. Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe. Por que partiste com o seu? É um poema. É um poema, não é? E tem muitos... Tem muito, muito conteúdo. Bom, a minha vida foi sempre uma complicação desta esfera. Tanto que, quando a Margarida, ontem, assinou um contrato, ela disse, vamos já que vá lá preparar isso. E eu lhe dei a procurar, na minha, curta, biblioteca, em cena, dos meus Lusíadas. Quem é que ainda não leu os Lusíadas daqui? Só a volta mais nova. Não é? Tirando a volta, aí, aquela menina. Os Lusíadas já sabem o que são os Lusíadas, já sabem, já sabem quem os cabelos. Quem foi? Camões. Camões. Outro mentiroso, não é? Outro mentiroso, que nós presamos os dois. Aliás, ele salvou os Lusíadas, sabe-lhe porquê? Houve um naufrágio, não é? Que ele lida, nem que ele meteu o tempo das descobertas, e ele salvou os Lusíadas, se tornou a Isabeleta, com uma mão e a outra. A outra? A outra? A Ana Branca? Não, a conversar. A conversar, que é aquilo que eu estou a fazer, porque sei que a Carol é tão mentiroso quanto eu. A conversar, os portugueses é assim. Dizia ali o Agostinho, soldado de soldado, somos tão mentirosos que é o único povo, é o único amigo que tem soldado. Os franceses não sabem o que é soldado, os ingleses não sabem o que é soldado, nem os alemães. Os portugueses têm soldado. Daí, que o nosso poema, a nossa essência, seja sempre o quê? A dor, o sacrifício, ou então vai imuniar o inaltecer. É sempre isto, quer dizer, por isso é que nós vivemos o triste... Fábio. Fábio. Sempre o triste, Fábio. Os portugueses são o triste, não. Somos sempre os piores, somos sempre... O mundo está contra nós e tal. E então, o livro, olha, parece que os meus nozeandras estavam piores que estes. Parecia o chapéu da boronha. Porquê? Porque eu sou um sexto de sete filhos e os manuais, os livros, as enciclopétricas, passavam-nos-nos para os outros. Passavam-nos do mais velho para o ouro para a seguir, até que a pescada da minha mão já vinha assim, e pronto. E eu não encontrei as nozeandras, creio que cada um ficava em África. Ah, certo. E tem a linha porque parte do meu património cultural ficou em África. Aqui não tenho livros novos, são aqueles que vou, volta e meia, olha, vou comprando ao Oscar e a outros escritores, porque não tenho livros novos. Só livros velhos. Sabem o que quer dizer que tem livros velhos? Sabedoria. Não. Significa que os usamos. Porque nem sempre significam sabedoria. Significa o que os usamos. Tendo um livro novo, mas está lá na estante, isso é património. Sabedoria de quem os leis. Pronto, acumulado. Ok. Vamos continuar. E então a manhã de discos, se calhar até é uma boa ideia para acordar naquela volta, quando vê poemas, ouve poemas, aquilo... E então, pronto, eu vim fazer um bocado do descomplexar, ou do... Não, não confundam as coisas. Não vão para casa e digam, é para o palhaço que veste a palavra, a palavra, a palavra, extorsiona a tortura. A maioria vai para não entender porquê. Manda-me calar e ponto final. E vou no lugar. Pronto. Podíamos fazer muitas coisas. Aliás, só para a tortura, se fosse fazia quantas, estava cá toda tarde. Mas para perceber, ah, e entretanto, ainda que eu venho no poema, também eu disse, eu não sei capaz de fazer muitos poemas. As meninas mais pequeninas, deixem-me os ouvidos, porque agora vou entrar no carro, naqueles poemas. Descargo e maldizer. Não nas canções da Bíblia, nem nas canções... Um bocado. Não, poema. É só uma tentativa que eu tive de entrar nos poemas, e depois fiquei assim. Foi uma vez que eu tentei fazer um poema, por exemplo, a quem? A Lua. E este hoje vocês conhecem. Só para que se entrozem naquilo que os queres transmitir. Oh, Lua, que vais tão alta, redonda, que nem o tamanho. Oh, Maria, se não gostavas de mim, porque não me trazes do bem. Posso fazê-lo de muitas formas. Em calitreio, nunca leite, quando deu tratos anãos. Em calitreio, que aí partiu os corpos do chão. É poético, não é? E profundo, eu não é. Claro, se eu quiser meter água nisto, porque vocês já estão quase a forver, oh, vai, talvez, que se desapareça da liça, e que eu comece ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar. Não posso dizer tratado. É muito ouvido, não é? Já estão cansados? Então, pronto, vou deixar abrir cadeira. E aqui mais um instante. Por exemplo, por falar em mar, não fui ao mar buscar peixe, coisa que lá não havia. Levantou-se uma faneca e disse, o caranguejo não tem pescoço. Temos que refletir sobre isto, sobre a paz e isto é forma de ganhar gosto, de fazer paz e a paz. O caranguejo não tem pescoço, todo final foi a faneca que o disse. E é incontestável. Esta é a minha poesia. Cheguei à conclusão que, de facto, não parecei mandar mandar. Os 32 anos de cultura, oh, caralho, não valeu a mandar. Mas se quiserem mais, terem mais, fica para a segunda parte, quando ela mandar a mandar. Vou para a parte séria. Para a parte séria, normalmente, um poema, continuando ali no raciocínio do Agostinho, um poema normalmente, e aqui no Oscar. O Oscar é que é o doutor destas coisas e é ele que tem que buscar a sabedoria. Normalmente, transmitem algo, alguma coisa, alguma indência. E aqui, para quem não me conhece, toda a minha vida foi militar, todos os meus estudos foram militados e por aí fora. E também, com a carga militar, lá existe também a necessidade do poema, a necessidade da saudade, a necessidade do inaltecimento, a necessidade do patriotismo, do nacionalismo, do muito... Aliás, basta cantarmos a portuguesa para vermos, e é por isso que aqui uns anos atrás, nós nunca ganhávamos o Estado, e os jogadores pensavam em um hino. A partir de determinada altura, começavam... Não sabia, não. Eles pareciam os morgões, estavam morridos. Agora já cantam, já fazem ali umas bifas, umas guerras, pronto, começámos a ganhar, depois tem o Fernando Santos. Mas pronto, então vamos lá. Está aqui uma pressa, que é uma pressa que foi encontrada no bolso interior de um casaco, de um aspirante francês, Há quem diga que era holandês, mas se formos a Wikipédia e a outros... a outros romanos, dizem-lhes que era francês, que morreu na Líbia, na grande aguarda das lindas inimigas, durante a segunda guerra da Líbia. E esse escrito, então, diz assim... Isto é a edição, já. Está aqui, por favor. Este poema foi adotado, a partir daí, para a maioria das próprias paracetistas em todo o mundo. Adotaram, como sempre, a prece de paracetistas. Dai-me, senhor, o que o resta, dai-me aquilo que nunca ninguém vos perde. Eu não vos peço o repouso, nem a credibilidade, nem o da alma, nem o do corpo. Eu não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem mesmo a saúde. Eu quero a incerteza e a inquietude. Eu quero a tormenta e a luta e concedei-la, senhor, definitivamente. Que eu tenha a certeza de as ter para sempre, porque não terei sempre a coragem de-me a estudiar. Dai-me, senhor, o que vos resta. Dai-me o que os outros não querem, mas dai-me também a força, a coragem e a fé. E a questão aqui, tantas pessoas ligaram a trabalhar, ou pelo menos que tenham uma escola de arte, de pintura, que tenham posto para a cultura de escrever. Eu tenho aqui na escola um poema que fiz alguns anos atrás, não há muitos, em boa homenagem que foi pedido para fazer um poema para o mestre para o Rio Anjo, para uma autora que ele espelha o ministério dele, o diurnalismo. Ele fez este poema para o mestre, mas é para todos os mestres, para toda aquela gente que pega uns biseiros, que nos faz entrar com os olhos dentro, colar uma dentro, a arte, a pintura, da árvore, a pintura, a pintura, a pintura, então o poema é o mestre, a ideia, coisa, tão perfeição, tão bela, o namoro entre o pintor e o diatelo. Olha-me-se que morada a mim. E esse olhar apaixonado nasce uma publicidade chamada de arte. o mestre pintor fantasia, cria, imagina. Com traços claros, com quem faz amor, transmita para a tela alegria ou dor, representando o mundo como todo o fulgor. A pele, a pele se espia, sente a emoção, ao colocar o pintor da visão utópica. Vai ganhar-me viva, vai ganhar-me esprestar, como se tivesse a vontade própria. O mestre pintor fazia, cria, imagina, o seu braço é a extensão de um pensamento. O pincel voo, voo, suave, deixando-nos os braços a cada momento o seu lugar a toda a humanidade. Aos olhos do pintor, a terra terá sempre o pincelho. A seus olhos não será nunca, mesmo nunca, uma simples pele em branco. e diz assim, paz. A paz emerge do ventre da natureza, salpica cada um de nós com destreza e com a magnitude do seu poder. É a paz. sejamos sagazes para com ela conviver e atrair o conforto que nos permite reviver. Ela é um braço louco, sem mágoas, sem ódios, sem mágoas, a poderes da nossa mente com força e sensibilidade simultaneamente em paz. As suas ponteiras são limitadas e o conforto e o consumo agastados. é paz. É um conforto benigno com analgésicos e fidedigno. Instala-se vístas abaixo até ao cubo do prazer sem força nem engenho para o desfazer. É um frigério de mentes tranquilas e o abasicoamento da impaciência quando a mente plácida se torna ainda mais plácida e o corpo orgulhado no ímpeto da inquietação. A paz. Se deixa arrastar alta neiga pela lentidez que serve de timo neiga a um corpo e a uma alma precisada de uma filha que a alma é paz. que a alma é paz. Aplausos. 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 Aplausos.